A polícia prendeu hoje um grupo que assaltava no setor de Clube Sul e detalhe, eles mesmos faziam as imagens dos assaltos. Cara de pau, pra essa turma é pouco. As imagens, gravadas pelos próprios bandidos, estavam no celular deles. Foram ao menos oito ataques de março pra cá, todos no setor de Clube Sul. Quando não faziam os vídeos, eles acabaram flagrados pelas câmeras de segurança. Adentravam os locais ali, muitas vezes desativando alarmes, desviando câmeras de segurança e subtraíam o material, levavam pro meio do cerrado, onde esse material permanecia ali, sendo comercializado aos poucos. Parecia até uma feira. E o que está aqui no Departamento de Polícia Especializada é apenas parte do que foi recuperado em poder dos suspeitos. Quatro deles tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça. A quadrilha, pelo jeito, não fazia a menor questão de escolher o que ia furtar. Imagina sair com uma geladeira deste tamanho, de dentro de um clube, transportar isso até o meio do cerrado. E o pessoal ainda teve tempo de levar essa adega, completinha, cheia de vinho. E olha, o pessoal tem bom gosto. Além de nem escolher na hora de furtar, eles ainda debochavam sem a menor preocupação. De certo, é porque apenas um deles não tem algum antecedente criminal. Basta uma simples olhada na folha de antecedentes criminais desses indivíduos para explicar esse comportamento. Mas, pelo menos por enquanto, risada para esse bando, só mesmo atrás das grades.